Música 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 Coopar do meio Pra me dar o populista, com a perna que usa traduísta Mas na final o que é o que eu sou No solo do meu olhar do outro Ah! 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 O Papa é pop, o Papa é pop, o pop não poupa ninguém, o Papa é pop, o Papa é pop, o pop não poupa ninguém, o Papa é pop, o Papa é pop, o pop não poupa ninguém, o Papa é pop, 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 o Papa é pop Eu posso ir ao seu pai, eu posso ir ao seu pai Fliquente Fliquente Essas meninas estão longe daqui Eu tenho só o que chorar e ver pra onde ir Me lembra quando era só brincadeira E ser soldado a dar vida Mas agora por agente temos no coração Parece medo do amor, demais ou é então? Tenho medo de lhe dizer Que eu quero todo Tenho medo e eu sei porque Estamos esperando Quem é o inimigo? Quem é você? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Se inscreva. 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 O que é o libo? A llama? Em vez de trampar a desvanecer A llama? Au! diye Encontre aparecia o levo O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estava preso, não pude tão agir Todos os carros, por sol, pra me perder Peguei do sol e peixi na escuridão Estava o ente, peria a indecisão 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 A dor é da lente, o que eu posso fazer Desde a terra, desde o reino céu Desde a minha vida, onde eu sei pai Desde o meu olho, onde ela tem um pé Vem lá, vem lá, vem de madeira, já está no meu Vem lá, vem lá, vem de madeira, tempo de provisão Vem lá, vem lá, vem de madeira, uma história Vem lá, vem lá, vem de madeira, você vai com o meu Vem lá, vem lá, vem lá, vem de madeira, você vai com o teu A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Amém. 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 Amém.